Oi pessoal, eu sou a Cristina. Você acha, hein? Xenri, vamos falar de um assunto que está bem na moda? Opa, manda aí com você, né, Cris? Então vamos lá, né? O que é a Fintech? Fintech é a junção de duas palavras, né? Finest e Tecnólogos. Então são empresas, geralmente startups, que atuam com tecnologia financeira. Elas vão buscando soluções para atuar no mercado financeiro. O que acontece? Geralmente os bancos, né, eles são muito grandes, então eles têm uma flexibilidade um pouco menor e não conseguem atuar em todos os ramos, né? Eles têm alguns nichos que eles não atendem. Então para isso existe a Fintech para suprir essas necessidades, né? A primeira Fintech que surgiu em 98 foi o Paypal. Então hoje em dia é uma empresa gigantesca, né? Então esse é o potencial que a Fintech tem. No Brasil, estima-se que tem mais de 200 das empresas, né? E aí então existe uma empresa que se chama Radar Fintech Lab que ela vai organizando as empresas. É, se não, como você falou, tem um monte de Fintechs é entender um pouco o que eles fazem e vão classificar em diversas áreas, né? Exatamente, né, gente? Então elas são classificadas em 10 áreas diferentes. Tem cola, tem coisa feia. Não, é difícil falar aqui. São muitas áreas, né? Muita coisa. Então elas podem ser Fintechs de pagamentos, gerenciamento financeiro, empréstimos, negociação de dívidas, investimentos, funding. Fintechs geralmente são aquelas, por exemplo, de financiamento coletivo, né? De eficiência financeira, seguros, cryptocurrency, blockchain, que são aquelas, por exemplo, que lidam com bitcoin e também de câmbio. Ah, praticamente eles atuam todos os tipos de transações financeiras se você olhar para essa classificação. Com certeza vai trazer bastante benefício, justamente são muitas áreas que, como o banco não atua e tudo mais, mas aí que está. Hoje já tem muita gente levantando algumas preocupações quando um usuário usar esse tipo de Fintech, que é a segurança dos dados. Quando a gente tem segurança dos dados, você sabe quando você faz transação com o banco, você sabe que é banca monitorada, tem o banco central em cima. Então você sabe que seus dados financeiros são bastante seguros. E agora, quando você usa um Fintech, seus dados financeiros que também são muito importantes, né? E você disse que tem vários Fintechs que fazem concentração, que fazem gestão de todos os seus gastos e toda gestão de todas as suas aplicações. Com essa gestão, basicamente, todas essas empresas poderiam saber quais são os comportamentos em relação à aplicação, investimento e gasto. E o que eles vão fazer com os meus dados? Será que eles vão usar de forma correta, adequada, conforme combinamos? Ou eles podem estar desviando alguma coisa? Isso é uma preocupação muito, muito crítica. E se você pensar, nos Estados Unidos já está tendo algum tipo de problema com Fintech. Várias Fintechs, algumas Fintechs, né? Como melhor, a americana está sendo processada por usuários, porque por vazamentos dos dados, assim, pode trazer mais dor de cabeça no futuro. Exatamente, né, gente? Isso pode acontecer até porque algumas Fintechs acabam atuando e os setores são meio cinzentos, assim, uma área que não é muito regulada pela CVM ou o Banco Central. Então, tem que ficar de olho, pesquisar bastante a Fintechs e colocar o seu dinheiro lá, as transições. É, analisar o custo-benefício, né? Exatamente, né, gente? Mas a gente foi falando que as Fintechs estão crescendo muito, né? Existem os superinovadores. Os bancos vão ficar para trás? Acho que não, né? Não, eles estão sempre preocupados, né, em inovar. Então, eles vão criando, por exemplo, programas de aceleração, eles vão investindo em empresas e, às vezes, até criam suas próprias Fintechs, né? Um exemplo que a gente pode falar é, assim, na área de cartões de crédito, a maior Fintech brasileira é a Nubergin. É, que não cobra anuidade, né? A maior bandeira dele, né? E eles são uma Fintechs impura, porque eles não têm nenhum grande investidor por trás, não têm nenhum grande banco. E aí, para concorrer com ele, surgiu o Digio. Tem por trás o Banco do Brasil e o Bradesco, que são dois bancos anuocos aqui no Brasil, né? Que também não cobra anuidade. Exatamente, né? Então, a gente tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer, se está valendo a pena ou não e também que, de repente, tem grandes oportunidades nesse setor, né, de Fintechs. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curta a gente, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!